O coração não pode isso não, não pode isso não, o peito não é pra morrer E aí Caio? Qual foi? O prédio da mesma cor que a água, os filhos do Vila Fala comigo seus caras de nada, tranquilidade Tropinha Pega a visão, pega os moleque, pega os moleque, causando já filho Mano, tamo em Miami, Miami Beach, na real não tamo em Miami Beach agora né mano Tamo em Miami, indo pra Miami Beach Nosso meio de transporte vai ser esse aí então paizão Mano Luiz, mano Didi, precisaria apresentar aqueles porra aí Dá pra pegar esse aqui também hein paizão Mas esse aqui é mais onda né mano Não, mas é que nem isso, mas você tá aqui hein paizão Não, eu já que Didi é mó tchuzão né mano Aí rapaziada, você tá pensando em pegar um bagulho desse pra ir pra praia mano Vai aparecer um velotrolto sentado nisso aí hein paizão, tá ligado? Mas rapaziadinha é isso aí, sejam muito bem vindos a mais um vlogzinho É, pra quem acompanha o meu Instagram mano Viu que eu colhei aqui em Miami a convite do mano Didi É, ele tá aqui de férias também, logo logo tá voltando pra Nola Enquanto ele tava aqui mano, porra aproveitei a chance de vir conhecê-lo Moleque sangue demais E vocês vão acompanhar nós aí por Miami família Tamo de turista mesmo, tá ligado? Fazia muito tempo que eu não vinha pra cá Quem não sabe aí eu fiz até high school aqui Mas é isso mano, vou dar um help no moleque ali também Ver se a gente consegue desenrolar esse bagulho aqui E logo logo nós voltamos com vocês família Mas é isso, aproveitem o vlogzinho Vlogzinho resenha, vlogzinho relax daquele jeitão E é o bicho tropa, aproveitem o vídeo hein Com que vamo Tamo online então? De dizem só no funkzão Família, vamo que vamo Não sei se vai dar pra dirigir isso e gravar pra vocês ao mesmo tempo Mas como eu falei, quando a gente chegar lá na praia mano Vou até tirar a camisa aqui já Muito quente aqui rapaziada Ó o porreto mano, sem condições Ó o hype do moleque Pra praia Deu bom, deu bom? Joga aí dentro então Então rapaziada, é isso aí mano Não vamo arriscar de gravar, segurar nada Vamo prestar atenção aqui Pra não fazer besteira E a galerinha com patinetezinho já no trânsito Então é isso tropa Quando a gente chegar lá na praia Eu volto com vocês mano Vou guardar aqui E vamo no toque família Aqui tá bom mano Aí tropinha Nós tava colando pra praia Conseguimos, missãozinha completa Que é de meio completa Aí começamos a ver maior movimento né mano Aqui Jogo do hit hoje paizão Jogo 4 Nós não vai colar ali na frente não Porque nós tá querendo ir pra praia Mas ó a loucura já ó Polícia azada Hoje o Miami Spy é varrido Mas é isso Bora aqui embora Bora seguir pra beach Falta quanto? Alguns momentos depois Tropa Deu ruim mané Ó onde o moleque tão Deu ruim pai Nós tá aqui na beira da praia já ó Literalmente família A gente ia cruzar Nessa ponte A praia lá do outro lado South Beach Só que aí o bagulho parou de andar No meio do caminho mano Tipo saiu da área de Que funciona tá ligado De serviço Aí tentamos ver essas bikes mano Também não funcionou mano Tipo paguei Cobraram meu cartão E não conseguimos tirar a bike aqui do bagulho Pedimos um lift mano Pedimos a porra de um Uber Tamo literalmente mano 10 minutos aqui de carro da praia Geral morrendo de sede mano Maior tempão já na solaca Nem almoçamos ainda Mas é isso mano É Coisas da vida História pra contar Tamo esperando o liftzinho chegar aqui mano Já era pra ele tá aqui na real Cinco minutinhos Mas é isso Geral vivo pai O Luizinho tá sempre online Didi já morgou já Didi tá meio mal já Meio abalado Nós tá uma hora Tentando chegar na praia Na beira da praia já Se a gente tivesse pegado o Uber Desse comendo Nós já tava lá A gente já tava lá há muito tempo A gente tinha almoçado Bebido água O bagulhozão do Budi é não Mas no arrependimento não Foi maneiro mas Foi da hora Mas não chegou a gente lá O principal Travou logo no meio do caminho Mano Começou andar ali pela ponte Out of zone Só começou 25 dólares Eu falei vai explodir E aí tinha isso Se não voltasse Se não se largasse lá no meio da ponte A mina deixou lá A mina deixou também 25 dólares E aí rapaziada Vocês querem Querem saber como é que vem pra Miami Sem Sem programação Arrasa pra cima Não tinha nem hotel quando chegou Só chegou na louca Assim que são as melhores histórias Uma hora nós chegamos Fé na família Fé na família Chegar nessa praia Olha o naipe da família Em geral mano 3 caras de 3 metros Olha o banco Como teve que ir O Didi nem cabe no carro Na moral mano Sei nada a declarar sobre essa Essa manhã de sábado Mano tropa Tamo chegando agora Eu acho Eu espero Daqui 10 minutos tropa Não mano Por mim eu já desço aqui Bebo uma água e vou a pé Não Vou pegar água só na praia Só na água Aquela água de coco Eu não vou andar esse só agora não Vamos aí Pra beber um de Miami Rapaziada Pulamos na praia E olha como é que tem isso aqui mano Olha lá Olha ali Helicóptero mano Voando ali junto com os barcos Mano Olha o nome Olha o camelo mano Porque galera Vocês podem até ver os caras do exército Estão aí Dia 31 é Memorial Day Tá ligado E exatamente o que tu falou Os caras aqui levam muito a sério É muito a sério o bagulho Então tipo assim mano A praia está literalmente parada mano Geral assistindo Já passou uns jatos aqui Cortando filho Uma loucura Eu só queria uma praiazinha de boa Pra ser bem sincero né mano Mas é o que está tendo pra hoje rapaziada Família A loucura continua nessa praia aqui em Miami Não sei se vai dar pra pegar mano Mano os caras caindo de paraquedas mano Passou um avião aqui em cima Doidão Na câmera do sol também pode ver Não dá pra ver Na câmera também não dá não Os caras tão longe Meu moleque tá aí mano Na morgada Já já vamos puxar pra um lugar também pra comer mano Já tamo na Lari É agora os caras começaram a descer hein mano Cara loucura isso aqui mano E aí família Pega a visão Pra vocês que nunca viram na praia de Miami A famosa Miami Beach Não é nada demais família Prefiro meu RJ É bonito pra caralho né mano E hoje também é um dia típico Mas pega a visão Mano olha quanto barco tem no mar mano Que loucura mano Olha isso Olha isso Meu Deus mano Essa é a Miami Beach família ó Aquelas casinhas famosas que vocês veem Tá ligado Os caras tão descendo ó Mas é isso aí tropa Essa é a Miami pra vocês Já dei o meu tibum Já tô afim de ir pra casa Tô cansado mano A estrada de ontem me matou Quase quatro horinha de Orlando pra Miami E é isso mano Aproveitando com esses lindão aqui Tá ligado Mulher que eu tô de Orlando né viado Ih vai Ó família Já vamos tocar no assunto Vai Assunto polêmico Não vai ter x1 Esquece Forguete Mano Dá um papo Não tem como mano Não tem como Não tem como Bagulho é seriedade mano Tá ligado Ele até queria fazer Mas nem como Vontade não falta Mas porra É bagulho mano De business Bagulho contratual Bagulho próprio mano Lado pessoal dele Atleta mano Ele não pode botar a cara assim E sair jogando por aí Tá ligado Não é assim mano Tem que ter consciência Responsabilidade Mas com certeza mano A gente pode puxar um treininho né pai Quando tu for treinar Não sei se tu vai treinar em Orlando Acho que bem provável Enfim Quando der Já sabe Por enquanto é só na resenha mesmo O rolezinho O vlog Mas esse aqui ó Esse aqui tá minha basqueteira Que eu fiquei sabendo Ele já tinha até me chamado Pro x1 antes E eu não respondi Como é que foi? Parei Não vou nem falar mano É famoso Chamei o cara Falei ó Tirar um x1zinho Umas 5 vezes aí mano Só vi uma que tu mostrou Só tinha uma mensagem Olha lá Olha lá Quer meter essa pra cima de mim Porra no meu Porra Leia agora Agora tem que ir Agora tem que sair Tem que sair agora Mano ele é grande pra caralho Mano não sei se vocês conseguiram reparar no vídeo aí Mas ele é Tu tem quanto de altura? 664? Quase da mesma altura do Didi então 1.94 1.94 1.94 mano Ele tem 1.92 Só que ele foi 2 da base Tio Não é da mesma altura Cês são Cês são Cês são Cês são grandão mano É então mano Vamos tirar um x1zinho então Lá em Orlando Fechado Tô com teu número Baixa o que todo dia é CPT Tá bom né Ok né É do nada mano Ficou lá na academia né mano Vamos treinar mano Tô sem companhia pra treinar mano Pra jogar Mostrar os caras lá na academia direto mano Colar os caras da hora lá Na LA? Na LA o bicho pega né mano Eu fazia uns videozinhos na LA também jogando lá Mas é isso tropinha Nós vai curtir mais uma prainha aqui só mano Dá mais uma resenhada Já já vão pro Chapotel também Ele tá querendo pai Tá querendo deixar pra ele jogar churrascaria Aqui tem o que? Boi Brasil Fogo de chão Fogo de chão Ai calica Olha gente tropinha Fiquem com Deus mano Esse é um vlogzinho bem aleatório pra vocês Tá ligado Mas mano Eu falei agora que eu tô Praticamente aí sem nada pra fazer Só trabalhar Eu faço umas programação assim do nada Então eu vi uns vídeos assim do nada Tá ligado Simplesmente mano É tipo isso também Chegou aqui sem hotel Sem nada 10 horas da noite sem hotel Sem nada Mas é porque mano Foi imprevisto A gente esqueceu que hoje é esse feriado loca aqui E a gente veio de boinha né Pá tranquilo Mano Pegamos um trânsito infernal mano Hotel Caro pra caramba hotel mano Sem vaga Até a noite pra chegar Dizinho agora O outro era 50 minutos Né mano 50 minutos pra sair de um sinal no outro Uma quadra Tipo isso Então mano é isso Eu espero que vocês gostem desse vlogzinho aí Não sei se eu vou terminar ele aqui Se eu vou terminar lá em Orlando mano Quando eu voltar Eu volto amanhã já Amanhã é domingão E o Dizinho também deve piar lá em Orlando mano Nessa semana que vem aí Se ele estiver por lá A gente mano Faz alguma parada também Grava pra vocês E é isso tropinha Não sei o que aguarda nesse vlog Mas que ele explique é o bicho Eu tô quase cochilando aqui pai Quer explicar É o bicho Vai pra mim né paizão Eu também tô nessa vibe mano Acabou Esquece Não tu vai ter que pegar e levar ali Antes que ele se Ele vai correr pro banheiro pai Pô e a gente aqui querendo usar balde Toalha Eles não vão Eles não vão Ele não vai querer Não pô é inofensivo Aí vai entrar na cama mano É que ele não vai Ele não vai ver Porque ele Ele não gosta Ele não gosta Do balde mano Usa aqui ó Toalhinha e balde Eu só vou pôr aqui pra ele não ir pra lá Eu também não gosto dessa porra não mano Aí ó Agora ele vai correr por aí mano Cuidado Vai sair arrastando aí ó Agora é só a chance pai Vai Tô de óculos mano Pô mano Mas como é que isso veio parar aqui mano Olha mano Não sei O bagulho é vedado aqui ó Não tem como não Não abre É família A volta é muito triste viu A volta não é triste não É muito triste É muito triste Tamo na estradinha já De volta pro Orlando rapaziada Acabei de deixar o Didi ali em casa Na casa que ele tá ficando E rapaziada Foi isso aí galera Não consegui gravar muita coisa pra vocês Papo reto Não tinha nem como mano Tinha que aproveitar esse momento mano Foi uma satisfação imensa Papo reto mano Didi assim Já era fã tá ligado Agora conhecendo pessoalmente então moleque Já virou um irmãozão mesmo Moleque é sangue demais mano Coração maior que ele E galera peço desculpas Que a gente não gravou muita coisa pra vocês Ele também como eu falei aí mano Tava no finalzinho de férias Pô já a gente tá voltando lá pra Nova Orleans Já vão começar os treinos As paradas todas mano E aí esquece né Não vai ter tempo de curtir De ficar de boa De pegar uma praia Em relação aí mano Vídeo de basquete com o Didi galera Cês tem que entender pô O moleque é NBA Tá ligado É NBA Ele não pode simplesmente botar um tênis e pacota Com qualquer um Ou pra qualquer coisa Tá ligado Pra gravar vídeo É a vida do moleque É a profissão do moleque Tá ligado E é isso cara Agora duas horinhas e meia Três horas de estrada E cara Provavelmente no dia que vai tá saindo esse vídeo Daqui é tipo Três, quatro dias Ele já vai tá em Orlando Então ele vai encostar de novo com nós mano Mas aí Vai sair um X1zinho com uma Luiz Hein rapaziada O moleque parece ser bom mano Ele jogou com o Didi aí Desde pequeno também no Brasil Tá ligado Mora lá em Orlando Não conhecia ele Conhecia agora O próximo X1 já tá marcado Tropa E o moleque é grande hein filho Ele é do tamanho do Didi mano Mais forte ainda Agora ele vai ficar feio pro meu lado Mas vamos que vamos filho E é isso tropinha Vou focar aqui no trânsito Tá ligado Mas mano Satisfação demais mano Agradecer aí ao Didi aqui Publicamente Não tem ninguém igual esse moleque não mano Pra porra Das não Pluto Das não Pluto Tchau, tchau